O Espetáculo do Povo da Floresta 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 Nossa gente é mistura Cabofla do negro e do índio De arco e flecha Que gosta da festa do boi De pele morena no sol Vem pra cá Vê o povo na rua Andando e cantando e feitando A casa de azul e branco Que o boi vai chegar Que o boi vai chegar Vem pra ilha do boi no mar Vem se dourar nas tardes de calor Vem suar o som do tambor Vem sentir o coração Moçar igual a batucrada Vou conquistar todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É aqui que se brinca de boi Parintins 2023 Vem se encantar e brincar de boi No maior festival folclórico do mundo Nos dias 30 de junho Primeiro e 2 de julho O povo do Amazonas te espera Primeiro e 2 de julho O povo do Amazonas te espera Primeiro e 2 de julho O povo do Amazonas te espera Obrigado.